As ETECs e FATECs vivem a maior greve da história do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. A paralisação já dura 16 dias em 114 unidades, quase 50% do total. Após pressão dos trabalhadores, um plano de carreiras elaborado pelo governo do estado e que estava parado desde o ano passado, foi entregue à Assembleia Legislativa de São Paulo. O que dá para se entender é que este plano realmente não existia. O que a greve conseguiu foi realmente tirar algum projeto de lei que melhore algo que nós já não achávamos que estava tão bom assim em relação a esses direitos e em relação ao reajuste salarial. Porque nós pertencemos, por exemplo, nós temos vínculo com a Unesp. Então, os índices de reajuste que os trabalhadores da Unesp têm, nós deveríamos ter por direito e nós não temos. Funcionários das ETECs e FATECs também não gostaram do plano elaborado pelo governo do estado Eles não valorizam o que eles estão propondo e não valoriza a gente, né? O administrativo é sempre valorizado um pouco mais o docente, mas o administrativo não, principalmente os auxiliares. Se for aprovado o que nós estamos propondo, é o aumento, o aumento salarial, é isso que interessa para a gente. Essa professora reclama que o governo do estado exige boa formação, mas não dá condições para isso. Ela, por exemplo, tem vários cursos de pós-graduação, mas ganha muito mal. O magistério não é sacerdócio. Eu não estou aqui como alguém que está fazendo um trabalho voluntário. Eu preciso receber também. Então, o plano de carreira, ele é, na verdade, um subsídio para nós. Um incentivo para nós, professores novos, que estamos ingressando, aqui há quatro anos, já fui aluna aqui da ETEC, Lauro Gomes, sei o peso que o ETEC tem para a profissão da gente. É uma vergonha não se investir no profissional que prepara tanta gente para ingressar no mercado de trabalho. Como nem todos os professores entraram em greve, alunos estavam na escola. Mas muitos deles apoiam a luta dos professores e reclamam das condições da ETEC. Eu entendo que, apesar da greve estar prejudicando o cronograma de aulas, estamos ficando sem aula e, consequentemente, vamos ter que repor, eu apoio porque eu acho importante essa forma de expressão dos professores com relação à falta de valorização. Eles são os profissionais que, na minha opinião, são os mais importantes que a gente tem e são os mais desvalorizados financeiramente, moralmente. E eu acho, inclusive, que por parte até dos alunos deveria haver mais apoio.